Supermax da Globo ganha data de estreia, até que enfim! E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! A gente já falou aqui várias coisas sobre Supermax, aquela nova série da Globo que não tinha data de estreia ainda. A gente já contou do que se trata, a história, que é um reality show onde as pessoas ficam presas em uma prisão no meio da Amazônia, 12 pessoas que no meio disso vão perder o contato e tal, e vai ter todo um suspense misturado com o terror, com seres estranhos, com seres sobrenaturais e por aí vai. Tem a Mariana Ximenez, tem a Cléo Pires, tem o Bial, tem um monte de gente conhecida e desconhecida. Mas a gente não tinha a data de estreia, não tinha, agora temos! Isso mesmo! Supermax é a grande aposta da Rede Globo para o segundo semestre. Estreia dia 20 de setembro e termina seu último capítulo, vai ao ar, dia 13 de dezembro. Então se agenda aí, prepara, você que gosta de ação, terror e muita aventura para Supermax! Curte, compartilha e se inscreve! Até a próxima! Ah, e se quer saber um pouco mais, a gente tem outros vídeos falando aí de Supermax. Tchau! Eu adoro passear em cemitério.